Hoje nós vamos falar do atual melhor goleiro do mundo, segundo a FIFA, Eduard Mendy, do Chelsea. Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre scouting de futebol internacional e outros assuntos relacionados a futebol também. O tema de hoje é uma análise sobre Eduard Mendy, goleiro do Chelsea. Começando com alguns dados gerais sobre ele e da carreira dele, Eduard Mendy é franco-senegalês, tem 30 anos, 1,95 de altura, é destro e joga no Chelsea. Nas ligas europeias, há vários jogadores com esse mesmo sobrenome, então cuidado para não estarem falando sobre o Mendy errado. No futebol profissional, o Mendy começou no Cherbourg, da França. Ele havia vindo da equipe do Coquio Ville, também da França, onde tinha feito a sua base. Uma curiosidade é que nem sempre ele quis ser um goleiro. Num vídeo do canal oficial do Chelsea, ele diz que, quando começou no futebol, queria ser um meio-campista ou um defensor. Esse começo de carreira dele foi irregular. Mas Mendy chegou a atuar no Marcelia B, depois que saiu do Cherbourg. E na temporada 16-17, conseguiu chegar ao Ramos, da Ligue 1. Eu falei sobre a Ligue 1 na quarta-feira passada. Na temporada 19-20, Mendy assinou por Rennes, também da Ligue 1, após sólidas atuações no seu ex-clube. Naquela temporada, Mendy já era um goleiro em ascensão na França. O jogador continuou com ótimas atuações pelo Rennes. E na temporada 20-21, o Chelsea o comprou por 24 milhões de euros. Naquele mesmo vídeo do Chelsea, ele disse que não acreditou quando viu que o time inglês tinha interesse nele. A partir daí, Mendy se tornou um jogador-chave no time principal da equipe londrina. E a prova disso foi seu título na Champions League na temporada 20-21. Seu desempenho naquela Champions League foi espetacular. E foi um dos motivos para ele ser coroado como o melhor goleiro do mundo, segundo a FIFA, desbancando Noia e Donnarumma. Pela seleção de Senegal, Mendy venceu recentemente a Copa Africana de Nações. Naquela final, Egito e Senegal empataram a final sem gols. Mendy fez grandes defesas no tempo regulamentar. O jogo foi para a prorrogação, depois para os pênaltis. E Mendy chegou a pegar um pênalti do Egito. O que o ajudou a conquistar o título inédito para Senegal. Agora, vamos analisar o estilo de jogo de Mendy no Chelsea. Eduardo Mendy é um goleiro que, na maioria das vezes, está muito bem colocado, evitando, assim, defesas plásticas. Ele preza pela boa colocação para fazer o básico e ser eficiente para a sua equipe. Defesas plásticas, pessoal, são aquelas defesas com uma ponte muito bem feita ou um milagre operado com uma mão só. É quando o goleiro, além de defender, movimenta o seu corpo e impressiona todo mundo através da dificuldade que foi realizar aquela defesa. Sempre que eu falo de goleiro, eu aconselho você que está assistindo a observar o posicionamento do goleiro. Porque embora aquelas pontes, aquelas defesas espalhafatosas façam a gente arregalar os olhos, façam a gente pensar que aquele goleiro é extraordinário, por exemplo, Às vezes, elas não passam de um indicativo de que aquele goleiro estava, na verdade, mal posicionado e precisou, literalmente, pular, voar para correr atrás do prejuízo. Muitas vezes, goleiros que fazem defesas, entre aspas, sem graça, simplesmente souberam se posicionar bem. Então, vamos com calma. No caso de Mendy, ele sempre se posiciona na linha da bola, o que favorece os seus reflexos e, na maioria das vezes, são bem-sucedidos. Vou mostrar isso no quadro. Então, pessoal, quando eu falo que Mendy é um goleiro que gosta muito de se posicionar na linha da bola, é que, geralmente, os preparadores de goleiros orientam esse tipo de posicionamento. Então, quando o atacante aqui está com a bola, ele tem que se posicionar nessa linha aqui para atingir um nível bom em termos de reflexo. E ele é um goleiro que faz muito isso. Mendy é um goleiro completo em relação a defesas. Consegue efetuar boas defesas por baixo, pelo meio do gol e também pelo alto. Um fato que o ajuda. Ele tem uma envergadura larga e isso contribui para o seu desempenho. Ele se torna imponente em campo graças ao seu físico. Mendy consegue tomar boas decisões num curto espaço de tempo. Isso é perceptível, por exemplo, nos cruzamentos do time adversário. Porque é ali que a gente consegue ver bem que Mendy consegue ler a trajetória da bola. Dentro da área, ele já se impõe bastante por conta da altura e da envergadura. E quando acontece um cruzamento, Mendy lê bem para onde a bola está indo e sempre sabe como agir para encaixar essa bola. Mendy sai poucas vezes no 1 contra 1 contra o atacante. Isso acontece porque a linha de 3 à sua frente é sempre bem posicionada. Essa linha de 3, na maioria das vezes, é composta por Christensen, Thiago Silva e Rüdiger. Mas ultimamente, Tchalová vem ganhando espaço e jogando alguns jogos. Assim, há poucos confrontos de 1 contra 1 contra Mendy. Eu vou mostrar no quadro. Outro tipo de cenário é que Mendy não sai com tanta frequência no 1 contra 1 contra atacantes, por exemplo. Porque essa linha de 3, composta na maioria das vezes por Christensen, Rüdiger e Thiago Silva, é sempre bem posicionada, protege muito bem a área e, consequentemente, o goleiro. Então, não dá tantos espaços para atacantes adversários saírem na cara do gol, saírem no mano a mano. Geralmente, é muito bem protegida e isso favorece o trabalho de Mendy como goleiro. Agora, falando de jogar com os pés, Mendy não é um exímio goleiro nesse fundamento. Há goleiros com mais eficiência nesse quesito, como Neuer, Ederson, Zomer e Ter Stegen. Suas bolas longas e seus passes no campo do adversário não condizem com um goleiro que é especialista com a bola nos pés. Todos sabem que as maiores lideranças no sistema inteiro defensivo do Chelsea são Aspelicueta e Thiago Silva. Porém, Mendy é um goleiro que se comunica bastante com seus jogadores. Ele sempre auxilia seus companheiros em momentos-chave durante a partida e alerta para possíveis situações de perigo. Alguma falta um pouco mais lateral quando o batedor é muito especialista ou quando o time tem bons zagueiros para ameaçar nas bolas paradas. Então, ele sempre está alertando os seus companheiros de equipe. Nessa Premier League de agora, Mendy detém, junto com seus companheiros de equipe, um número muito bom de jogos sem tomar gols. É importante mencionar que essa estatística é coletiva. O time todo contribui para ela. Eu vou falar melhor sobre os números dele a seguir. O Chelsea é um time muito bem treinado por Thomas Tuchel. E esse tipo de estatística é consequência do bom trabalho defensivo que ele faz. Agora, as estatísticas de Mendy na Premier League. Eu tenho aqui algumas estatísticas de Mendy na temporada 21 e 22 da Premier League. Ele tem 77% em defesas por jogo, 100% em saídas do gol bem sucedidas por jogo, 23 defesas de fora da área e 31 defesas de dentro da área. Então, a gente pode ver aqui que é um cara que quando sai do gol e sai pouco, é perfeito, consegue neutralizar os jogadores adversários. Tem um número alto de defesas por jogo, é um ótimo goleiro. Tem defesas de dentro da área mais do que fora da área porque o time sofre mais pressão dentro da área. E ele está lá para efetuar grandes defesas. São 10 jogos sem tomar gols e um erro capital que resultou em gol. Ou seja, é um cara que teve um erro e o seu time levou um gol. Praticamente não erra. E junto com a defesa e com os outros jogadores, ficou 10 jogos sem tomar gol. Como eu disse antes, é uma estatística coletiva, mas que Mendy tem grande participação nela. Tem 90% em passes no próprio meio campo, 54% em lançamentos certeiros e 47% em bolas longas. É um goleiro que precisa melhorar seus passes longos, não é um especialista e tem 90% em passes no meio campo dele. Ou seja, quando precisa sair curto ali com os zagueiros, com os alas, ele consegue sim sair bem. O problema é quando ele tem que repor a bola mais precisamente nos jogadores do meio campo para frente. Aí o índice dele baixa mais. Mendy é um goleiro muito competente e com poucas falhas, além de ser um ser humano muito humilde. Pessoalmente, eu acho ele um goleiro extraordinário. Já fez por merecer ser nomeado o melhor goleiro segundo a FIFA. Ganhou uma Champions League. Recentemente ganhou a Copa pelo seu país. Ou seja, é um cara que tecnicamente é brilhante, é ótimo. Já recebeu um prêmio muito relevante para a posição. E principalmente, é um cara que ganha títulos. Ele não é aquele goleiro que só faz milagre e seu time não ganha nada. Ele além de ter ótimas atuações, ele é vencedor como goleiro. Tanto no seu clube como na sua seleção. Se você assistiu ao episódio 12, você sabe que há diferentes perfis de goleiros. Mendy, para o que se propõe como jogador, é muito focado e inteligente para antever uma jogada de gol. Sem dúvida nenhuma, é um dos maiores goleiros na atualidade no futebol. E na minha opinião, como eu disse, mereceu sim o prêmio de melhor goleiro do mundo entregue pela FIFA. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o porquê. Se você aí tiver uma opinião diferente da minha, acha outros goleiros mais completos, possuem características melhores do que Mendy em alguns aspectos, deixa aqui nos comentários. É isso pessoal, obrigado por assistirem até o final. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda o canal a crescer. E aproveita para se inscrever aqui também, porque eu vou trazer mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Tchau pessoal! Tchau! 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 Tchau!